Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de builds do Smart Season 4. O char dessa vez é a Scylla. Vamos para as habilidades dela. A passiva da Scylla. Horror das profundezas. É o que a Scylla é. A passiva dela. A Luna Exemplar. Cada habilidade de Scylla ganha um efeito adicional na classe mais alta. Ela também ganha 20 de poder mágico adicional para cada habilidade na classe máxima. Então, quando as 4 habilidades estiverem no nível 5, no nível máximo, a Scylla vai ganhar 20 de poder mágico para cada um. Vai dar 80 de poder mágico. A primeira habilidade dela, o pega. Scylla envia 2 de seus cães para atacar, ferindo, enraizando e aleijando o primeiro inimigo que atingir. Na classe máxima, 2 inimigos adicionais perto do alvo também serão atingidos. O dano é de 260 a mais 75% do seu poder mágico e o enraizamento é de até 1.75 segundos. Esmagar. 90% do seu dano mágico. A lentidão é de 30% e a redução de proteção mágica é de 25%. Vai ser muito efetivo. Muito efetivo, inclusive, para combar com a ult dela. A sentinela. A sentinela. A sentinela. Sou um monstro. Scylla revela sua verdadeira natureza tornando-se imune aos controles pelos próximos 6 segundos e ganhando movimento. Ela pode destruir, desferir um ataque poderoso durante esse período. Se ela matar uma divindade inimiga com o ataque, ela ganha mais 6 segundos e pode atacar novamente. Isso é um... É muito, muito roubada essa habilidade dela. São 800 de dano mais 120% do seu poder mágico. Você vai alcançar mais de 700 fácil de poder mágico. Então, imagina. É muito dano. E você pode chegar até 70% da sua velocidade de movimento no último nível da habilidade. Os itens que a gente escolheu para Scylla são os itens básicos para magos. Sapatos de foco, faixa do feiticeiro, livro de Tote, pingente de cronos, cajado de Tote. E aí você escolhe entre Lança da Desolação, Livro dos Mortos e Ceifador de Almas. Eu vou escolher pela Lança da Desolação por causa da Penetração e por causa da Redução de Intervalo. Eu acho que isso vai ajudar bastante. Se você olhar a quantidade de poder mágico com a quantidade de penetração, vai dar basicamente o mesmo nível de ataque. E eventualmente vai ser até um pouco maior esse ataque aí. Então, só com esses itens selecionados nós chegamos a 651 de poder mágico. E podemos chegar a bem mais do que isso se a gente considerar aí o livro de Tote, que vai estocar 75 e vai aumentar bastante a sua mana. Então, a gente vai ter 750 de mana. Mais 850, algum outro item da mais mana? Não. Então, vai dar aí algo em torno de 30 até 50 de poder mágico, não sei. Então, vai dar muito poder mágico. E a faixa do feiticeiro também vai dar aí bastante poder mágico. Você vai ganhar 0,6 de poder mágico a cada estoque. Então, você vai ganhar mais 60 de poder mágico. Vai bater fácil ali os 740, 750 de poder mágico. Vamos testar a Scylla. Vocês vão ver que a ult dela está muito, muito forte. Ficou muito forte. Os chars mágicos estão bem envolvidos. Os chars mágicos estão bem envolvidos. Ah, a batalha. Isso é emocionante. Bom, já o pão. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, é basicamente com essa daqui. Todas as nossas habilidades estão no máximo. A gente vai afastar dela. E olha, a primeira skill. Pegou, já deu. A segunda skill, a gente pode combar com a ult. Soltei. Soltei. o parque, como é que a Sila é bem violenta né, errei, mas um bom jeito de pegar os inimigos é assim ó, isso dá uma boa perdida no inimigo né, tá? vai ficar te procurando aí, anda lá, bate muito forte a Sila Mãe a Tic-Akka, qualquer drago dação Tchauーー A TIC-Akka QUADRA KILL A gente já tá com 802 de poder mágico. Ah, eu tinha esquecido que nos 4 níveis ali, dá mais poder mágico ainda, né? Então, a ult dela fica mais potencializada ainda, pra pensar que tá falando de 800 mais 120% de 800, vai ser 960. Tá com 802 de poder! A gente tá com 802 de poder! A gente tá com 800, dá 1.700. A gente tá com 700, 1.780. Vai acabar batendo aí com a Sila, mas no máximo, né? E vai crescer mais um pouquinho ainda, acho que vai chegar e é 850. E aí? A gente tá com 803. Eu sou um monstro! A gente atrae! Explorei-me! Me... Don't hit! Ficca! Get sent! 843 já passados 850 que eu tava pensando Bom, vamos ver se a nossa Uchi já tá matando esse Hach aqui, né? E aí? Não há... Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vai bater esse combo aí da Sila, né? Soltou a Esquilina, prendeu o cara, soltou a Esquilina e destrói a vida dele, literalmente. Vai bater muito. Se não o Shark vai bater muito, provavelmente vai brigar aí pra ser o top dano da partida. Tá, vamos ver aqui, só pra dar uma brincadeirinha aí, quanto que vai bater a ult dela. Vem cá! Vem cá! E aí continua, aqui é ativo, ó. Vem cá! Assim tá a mão usada de novo. Bom, é isso aí galera, valeu! Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!